Segundo a Wikipédia, Ana Margarida Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce, é blogueira, jornalista, escritora e comediante portuguesa. Autora do blog A Pipoca Mais Doce, considerado o mais visitado em Portugal, é considerada uma das mulheres mais influentes do país pela revista executiva. Em setembro de 2020, estreou-se como apresentadora no pós-gala do Big Brother A Revolução da TVI. Depois de ter falhado à última gala do programa BB Duplo Impacto, o mistério sobre a sua ausência das redes sociais tem vindo a intrigar os cibernautas e a preocupar familiares e amigos. Segundo o Cláudio Ramos, apresentador do BB Duplo Impacto, afirmou em direto que a comentadora estava doente. Não se tratava de nada de grave. Sabe-se agora que o problema, como Cláudio Ramos lhe chamou na última gala, é mais grave do que se imaginava. A blogger continua afastada das redes sociais e da televisão. Isto traz problemas graves, ou seja, quebra de contratos, levando-a a perder muito dinheiro. São milhares de euros deitados à rua em pouco mais de uma semana. Ana Garcia Martins tem um contrato mensal com a estação da TVI, em que é paga pela sua presença nas galas e por vários comentários semanais nos diários e nos extra, espaços estes aos quais tem falhado. Segundo a revista Flash, durante o passado fim de semana em que faltou ao reality show da TVI, Pipoca entregou os filhos Mateus, de 7 anos, e Benedita, de 2, ao ex Ricardo Martins Pereira, de quem se separou recentemente. Ana Garcia Martins vive do seu trabalho como comentadora do reality show e dos negócios na internet. Ora, se além de não estar no programa da TVI, também deixou de fazer publicações na sua conta do Instagram, avizinham-se tempos amargos para aquela que era a pipoca mais doce. E aí